E agora finalmente o carro tá pronto para tomar um banho de Prime Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Pedrão, o Pedrão vai me dar uma força aí Já terminamos de lixar o carro, o que vamos fazer hoje? Só lixar o KPO porque ele teve que secar de um dia para o outro, certo? Então agora ele tá sequinho, então a gente vai lixar esse capéu aqui, lixar aqui também Para deixar tudo preparado para a gente poder dar um banho no carro Para ir com o Prime, depois pintura e verniz, beleza? Por enquanto vamos gravando essas partes aí Se você ainda não assistiu a primeira, segunda, terceira parte, assista aí Acompanhe o projeto como um todo, para você não perder nenhuma parte De repente uma coisa ou outra você ficar sem entender E já deixa o like, já deixa o comentário aí Se tiver alguma pergunta, deixa Porque o teu like, o teu comentário ajuda o crescimento do canal, pessoal Eu não sou acostumado a dizer isso nos comentários dos vídeos Mas é uma coisa que o YouTube exige Então dá essa força aí para nós aí, beleza? E segue o vídeo aí, vamos lá Olha só, mas como a gente vai... Olha só, mas como a gente vai... Ó, chama a escritura. Ó, chama a escritura. Ó, chama a escritura. Certo? E no capô também. Tinha um amassado bem aqui, ó. Devidamente lixado e alinhado. Então, o volume de massa aqui, pessoal, pra correção foi mínimo, tá? Ó, aqui o capô já lixado, certo? Pronto pra receber o Prime. A gente fazer o lixamento desse Prime, tá, pessoal? Ficou muito bom. Muito bem. Bem reforçado aqui nos cantos, precisa ir nesses cantos aqui. E com o tempo só e a temperatura, né? Vai ressecando, estragando e pode dar infiltração e ferrugem aqui. Ficou bom também. Aqui fica um pouco mais feio, porque a posição de lixar aqui é ruim. Depois que der a mão de Prime, vai ficar bom. E a área que o porta-mar também abre e fecha. E essa área aqui nunca é bonita. Você pode ver até o original mesmo, mas é bonitinha não, tá, pessoal? Tá aqui, ó, também, ó. O papel aqui ficou top também. Deixei uma bastante quantidade nos cantos. Pra justamente, né, a gente não depender da pingadeira pra poder escorrer a água, né? Que sempre acumula um pouquinho também. Aqui também, ó. Aqui é onde, quem lembra, viu a sol dos pingão de sol. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui é as coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, desmontando e fazendo, né? Aqui é onde fica a borracha, né? Do para-brisa. Olha como é que já tava acumulando aqui a ponto de enferrujar, né? Então, ou seja, tudo isso aqui a gente tem que tirar, certo? Terminar de dar o acabamento aqui do capéu que nós passamos aqui em cima da folha do teto. Pra poder isolar tudo isso, pra gente poder banhar o Prime não só no teto, mas também nesses cantos aqui que o Prime ajuda a proteger contra ferrugem, pessoal. Bom, galera, conseguimos tirar toda aquela terra que tava aqui. Felizmente não teve ferrugem, tá? Então fizemos um nivelamento aqui, ó. O capéu que tava aqui pra proteger. O capéu do teto já lixado. Galera, aqui nós vamos pra última lixa 600, certo? Então aqui, ó, vai ser o último nível de desgaste dessa massa. Pra poder receber, no caso, a tinta, né? No caso, o Prime, né? Aqui a gente vai descer o Prime do teto até mais ou menos aqui onde tá a altura da maçaneta. Que a gente vai tirar ou isolar ela aqui. Certo? Por quê? Porque é onde... É onde o sol cartiga mais, né? Olha só. Preservou o vinco. O vinco. E o amassado... Já era. 100% nivelado. Por isso que eu gosto de lixar... Fazer o acabamento final da lixa 600 com a lixa d'água. Só porque a gente vai molhando e vai percebendo mais ou menos se tem alguma anomalia na superfície. Se tiver alguma amassadinha, o pessoal destaca, viu? Isso é fato. Destaca, você consegue ver na hora. E agora é bem de leve. A formação do vinco ficou perfeito. Até porque o amassado foi embaixo do vinco, né, pessoal? Mas aí o lixamento dá um pouco de trabalho, porque senão fica a massinha do vinco. Aí o vinco fica torto, né? E agora, finalmente, o carro tá pronto pra tomar um banho de primer. Certo? Aqui, lisinho. Nivelado. A massa plástica ou KPO que nós usamos aqui, pessoal, é sempre a gente faz um escalamento de lixa também, né? Aqui começamos com 80, porque ficou um pouco mais grosso. 250, aliás, desculpa, 220, 400 e finalizamos com a 600 na lixa d'água, tá, pessoal? Então, fica essa dica aí, pra caso você for fazer um serviço no seu carro e precisa ter um retoque com massa. Beleza? Então, Capel lixado, teto lixado, tinha alguns pontuzinhos aqui que tava querendo criar uma ferrugem, mas porque foi lixado na água e agora prontinho pra receber o primer, tá, pessoal? Então é isso, se inscrevam no canal aí, deixe seu like e até o próximo vídeo, que vai ser a aplicação do primer. Um abraço, tamo junto. Um abraço, tamo junto.